A aposta do professor Gênesis Pereira Torres, no cargo de presidente do Fórum Cultural da Baixada da Comunidade. Falar em Gênesis Pereira Torres na Baixada significa falar no grande historiador da Baixada, um grande estudioso da Baixada, um homem que tem formado inúmeros valores, que tem se dedicado a pesquisar e a cultivar, não apenas a história, mas a cultura, os valores da Baixada Fluminense. De modo que é com imensa satisfação, eu diria mesmo com muito orgulho, que eu dou posse da Gênesis Pereira Torres, no cargo de presidente do Fórum Cultural da Baixada Fluminense, de acordo com o artigo 10 do parágrafo 1º do Estatuto e decisão da Assembleia realizada no dia 13 de fevereiro de 2014, designa a função de presidente do Fórum, o senhor Gênesis Pereira Torres, para o BN 2014 e 2016, com todas as prerrogativas inerentes à sua função. Gênesis, que você seja muito feliz e que você conduza o Fórum a novos tempos e principalmente a realização da sua grande missão. Aplausos 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 Aplausos